Essa estudante de 17 anos que preferiu não ser identificada viveu momentos de pânico durante a noite da última segunda-feira. Ela estava sozinha em casa quando o incêndio começou neste puxadinho com fogão a lenha e outros objetos que são combustíveis para o fogo. Começou a estourar as janelas e no que começava a estourar as janelas eu não sabia exatamente o que estava estourando e eu já estava entrando achando que toda a casa ia explodir e que enfim, aí foi o momento que a vida passou diante dos olhos. O quarto batalhão da polícia militar fica a poucos metros da casa e uma pessoa que passava pela rua acionou os policiais que chegaram rapidamente. Nos vídeos dá para ver a altura das chamas. O fogo estava intenso e os policiais bravamente conseguiram retirar os botijões de gás e outros materiais que poderiam fazer com que as chamas se alastrassem ainda mais. Além disso, acalmaram a adolescente que estava na casa. Os policiais conseguiram primeiramente tirar a menor do local e depois conseguiram conter o fogo. Estavam com dificuldade de encontrar água, mas conseguiram com o balde de água conter o incêndio. Quando os bombeiros chegaram, o trabalho ficou para apagar as chamas e fazer o rescaldo. De acordo com a dona da casa, era nesse fogão a lenha que ela cozinhava as carnes na panela de ferro e doces. E provavelmente as chamas se alastraram devido às brasas. Na hora do incêndio, dona Sirleide estava na faculdade e ficou desesperada, já que a preocupação era com a filha que estava na residência e também com os animais que ela cria. A primeira coisa é nos filhos, né? A gente vive por eles, então a gente põe eles como prioridade. Curar uma rota segura para um local aberto, ventilado, uma área segura, acionar o corpo de bombeiros e na maioria dos casos o pessoal é resistente em sair da edificação para pegar algum pertence, alguma coisa de valor, mas a orientação é que não se prenda a isso. É imediatamente sair da residência para um local seguro e acionar o corpo de bombeiros via 193. Quanto mais tempo se fica dentro desse ambiente confinado, com fumaça, maior é a probabilidade de algum dano, de alguma intoxicação ou de alguma queimadura. Então, segundos são importantes, então o mais rápido possível a pessoa deve sair da edificação para um local seguro.